Agora o bicho vai pegar! O bicho vai pegar! O bicho vai pegar! E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Semente, 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 semente Se não mente, fale a verdade De que árvore você nasceu? Semente, 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 semente A máscara que cobre o seu rosto Se mostre, eu descubro se eu vou Eu vou pro baile Eu vou pro baile Sem calcinha Agora eu sou pirói e ninguém vai me segurar Já fico nervoso Se o recreio demora a chegar O suco está gostoso O suco é forte, vou ficar Um bom cachorro quente Não dá pra recusar Eu bato na barriga Tô forte pra valer Fuma, 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 fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma na boa Só de brincadeira Fuma, 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 fuma Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau 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 Tchau